Você cuida do cabelo, usa bons produtos, faz hidratação, faz todos os cuidados e mesmo assim não vê melhora do cabelo? Então fica vendo esse vídeo que eu vou te explicar as 10 coisas, os 10 erros que você pode estar cometendo aí na sua casa, que nem está percebendo, que pode estar fazendo danificar e muito o seu cabelo. Eu sou a doutora Camila Zini, sou dermatologista e amo estudar cabelos. Então nesse vídeo eu vou te explicar esses 10 erros e depois eu quero saber se você está cometendo algum deles, me conta aqui embaixo nos comentários. Primeiro erro, ficar muitos dias sem lavar o cabelo. Muita gente tem medo de lavar o cabelo com muita frequência porque acha que o cabelo vai cair, porque sente que na hora do banho o cabelo cai muito. Na verdade o cabelo não cai na hora do banho, ele cai ao longo do dia. Na hora do banho que você vai ver aqueles fios que se soltaram ao longo do dia. Então tomar banho, lavar cabelo não faz cair cabelo. Outra coisa também que as pessoas têm medo de lavar o cabelo é porque acha que vai danificar o cabelo se você lavar todo dia. É claro que se você usar o shampoo inadequado, você pode sim danificar o seu cabelo. Então eu fiz um vídeo sobre shampoos, que depois você pode ver aqui no link do YouTube, que eu explico direitinho como que a gente pode fazer o rodízio de shampoos. Então alguns dias a gente usa um shampoo para cabelos oleosos, outros dias um shampoo mais para cabelo seco. Então você pode estar alternando o shampoo para não ressecar tanto o seu cabelo. O problema de não lavar com muita frequência é que as pessoas que não lavam sempre o cabelo, que deixam mais de uma semana sem lavar o cabelo, essa sujeira e essa oleosidade ela vai juntando no couro cabeludo. Isso vai aumentando uma inflamação do couro cabeludo, podendo causar a caspa e podendo aumentar também a queda de cabelo. Então depois você anota aqui embaixo também qual a frequência de lavagem do cabelo que você costuma ter. Segundo erro, lavar sempre com o mesmo shampoo. Dependendo do shampoo, você pode ter um alto poder de limpeza e a diminuição da oleosidade do couro cabeludo, ou um baixo poder de limpeza e maior hidratação. Então um shampoo, por exemplo, para cabelos oleosos, ele pode deixar sim o seu cabelo mais ressecado. O shampoo para cabelo seco, ele geralmente hidrata mais o fio, mas não limpa tanto. Então você pode e deve fazer o rodízio de shampoo, usar um dia um, um dia outro, e ficar alternando conforme a sua necessidade. Terceiro erro é usar água muito quente para lavar o cabelo. Nós sabemos que quando a gente lava o cabelo com água muito quente, a gente pode estimular as glândulas de oleosidade que a gente tem no couro cabeludo. Essas glândulas vão produzir mais sebo, mais óleo no couro cabeludo. Isso pode aumentar a caspa e pode aumentar também a queda de cabelo. Outra coisa também, principalmente com pessoas que têm tinturas e têm químicas no cabelo, é que o cabelo fica mais frágil. E se você lavar com água muito quente, essas cutículas podem se abrir com mais facilidade. E esse cabelo quebra com muito mais facilidade do que um cabelo que não tem a química. Então você que tem tintura ou que tem descoloração no cabelo, evite de lavar com água muito quente. O ideal é você usar a água morna para lavar o cabelo e depois no final, na última enxaguada, você pode até dar uma enxaguadinha de água fria para poder fechar essas cutículas. A outra coisa que eu vejo muitas vezes em salão de cabeleireiro que me dói o coração é a pessoa ficar esfregando, esfregando com shampoo, com uma força enorme, como se estivesse areando uma panela. Não pode fazer isso, tá gente? O cabelo é uma estrutura muito frágil. Imagina que o seu cabelo é uma camisa de seda muito delicada que você tem. E se você ficar lavando, esfregando com muita força, ela vai danificar. A mesma coisa a nossa fibra capilar. Quando o nosso cabelo está molhado, ele está também inchado. Ele entra um pouquinho de água ali no córtex capilar. Então esse cabelo molhado, ele é muito mais frágil. E se você lavar esfregando com muita força o seu cabelo, ele vai quebrar e vai danificar com muito mais facilidade. Quinto erro, passar shampoo em todo o cabelo. O shampoo, ele não foi feito para lavar o cabelo. O shampoo foi feito para lavar o nosso couro cabeludo. É sim, o shampoo a gente só precisa lavar aqui na raiz do cabelo. Você não precisa lavar a ponta do cabelo com shampoo. É claro que quando você enxaguar, um pouquinho do shampoo vai acabar caindo ali naquela ponta e vai acabar limpando também. Então você não precisa lavar nem esfregar as suas pontas que são áreas mais frágeis do cabelo com shampoo. Então você pode lavar com shampoo só o seu couro cabeludo. Depois você pode vir com um condicionador de cima para baixo do comprimento para a ponta, fazendo aquele movimento enluvando os fios do cabelo para também fazer uma hidratação maior nas suas pontas. Sexto erro, que eu também vejo muito, é você secar o cabelo com a toalha assim, torcendo ou esfregando com muita força. Então de preferência você pode usar uma toalha bem macia, sempre secando com muita delicadeza. Você pode até usar para secar o cabelo aquela camiseta velha que você não usa mais, aquela camiseta de malha, que geralmente é um tecido mais fininho, que ele agride menos a fibra capilar. O sétimo erro é fazer aquele turbante, que todo mundo gosta de fazer quando sai do banho. Aquele turbante, muitas vezes aquela toalha fica muito pesada e fica puxando muito a bubo capilar. Quando você puxa muito o seu cabelo, ele pode não só arrebentar, mas ele pode também causar uma inflamação ali no folículo, onde nasce o cabelo. E essa inflamação ao longo dos âmonos pode fazer com que o seu fio não nasça mais. Então aquele fio que ficou inflamado por muito tempo, ele pode não nascer mais. Isso chama alopecia de tração. Pessoas que usam muito aplique no cabelo ou que fazem muito aqueles penteados também tem muito esse problema de alopecia de tração. E isso pode acontecer também quando você faz um turbante muito pesado no seu cabelo. Oito erro. Desembaraçar o cabelo molhado. Então cabelo molhado é um cabelo mais frágil, é um cabelo mais delicado. Você deve ter todo o cuidado. Então se você, por exemplo, tem o cabelo liso, você pode desembarassar só depois que ele seca. E pode até desembarassar com o dedo quando ele estiver molhado. Se o seu cabelo for mais crespo, você pode passar, por exemplo, um levin no comprimento e nas pontas e desembarassar também com o dedo com o cabelo molhado. Mas nunca com uma escova muito dura e nunca com muita força. Agora se você não consegue ficar sem desembarassar o cabelo molhado, a minha dica é que você use esse tipo de escova aqui, ó. Que ela tem os dentes bem molinhos, bem macios e bem afastados uns dos outros. Esse tipo de escova, ele não danifica muito a sua fibra capilar. Depois eu vou deixar o nome aqui embaixo dessa escova na descrição do vídeo do YouTube. Nono erro, ele vai na técnica de você secar o seu cabelo. É claro que o ideal seria a gente deixar o nosso cabelo secar naturalmente. Mas na maioria das vezes a gente não consegue e acaba usando secador. Então a minha dica para quem usa secador é nunca usar o secador na temperatura máxima. Botar na temperatura média. Deixar pelo menos 15 centímetros de distância do seu fio do cabelo. E outra coisa, não ficar com o secador muito tempo no mesmo ponto do cabelo. Você ir mudando a localização do secador para você não esquentar muito aquela fibra capilar. E antes de você secar o cabelo, sempre passar um protetor térmico. Protetor térmico são cremes que são polímeros. Polímeros eles fazem uma capinha protetora no seu fio. Essa capinha protetora vai dispersar o calor que você jogar ali em cima dela. Então ajuda e muito a evitar o dano capilar quando você usa o secador de cabelo. E nunca, nunca usar a chapinha com o cabelo molhado. A chapinha tem uma temperatura geralmente muito alta. E quando o cabelo está muito molhado, ele vai fazer um dano maior na estrutura do cabelo. Ele pode causar bolinhas dentro do córtex capilar. Essas bolinhas a gente chama de bubble hair ou cabelos com bolhas. É um cabelo mais poroso, mais frágil e muito mais fácil de arrebentar. Décimo erro também muito comum pelas mulheres. Prender o cabelo com muita força. Quando a gente faz um rabo de cavalo muito apertado. Ou, por exemplo, quando a gente faz um aplique ou alguma coisa que puxe muito forte o nosso cabelo. A gente pode arrebentar aquele fio, como eu falei. E pode causar aquela alopecia de tração. Que é uma alopecia que no início, ela dá uma inflamação ali no folículo do cabelo. Mas depois de um tempo, ela pode não nascer mais o cabelo ali naquele local. Se você tem o hábito de prender o cabelo muito forte. Tente prender de uma forma mais suave. Que não aperte tanto o seu cabelo. E outra coisa. Se você faz aplique ou mega hair. Tente ficar um tempo descansando sem o mega hair. Eu sei que é muito difícil. O mega hair usado de forma contínua. Vai danificar de forma irreversível o seu bubo capilar. Podendo fazer com que aquele seu fio não consiga mais nascer no futuro. Então, tome cuidado com isso. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga. Que você tem certeza que está também cometendo alguns desses danos no cabelo dela. Um beijo grande e até o próximo vídeo.